Fala galera, bem-vinda ao nosso canal. Boa noite a todos. Meia-noite a gente trazendo o vídeo, o conteúdo para vocês. Muito vídeo, muito conteúdo. Amanhã a gente vai ter muitos vídeos, muito conteúdo, porque o que a gente viu hoje foi um assalto à mão armada. O que a gente viu hoje foi algo que beira a vergonha do futebol brasileiro. Cara, eu estava vendo um jogo com a minha sogra. Cara, olha o que está acontecendo nesse jogo. E eu assisti e não mudo. Então não estava nem ouvindo os comentaristas da Globo, não estava ouvindo nada. Falei, cara, é só uma expulsão. O Goiás bem, atacando o Palmeiras, buscando o gol. Inacreditável o que a gente vem vendo. Não é uma arbitragem favorável que a gente quer, não. A gente quer uma arbitragem justa. E aí eu quero ouvir o que esse cara vai relatar na suma. Duas divididas de jogo com o mesmo jogador. Em lances próximos, ele expulsa o jogador do Goiás. E aí, para fechar com chave de ouro, e isso tudo vai vir relatado na súmula, ele tem a cara de pau da oito minutos de acréscimo. No jogo anterior do Palmeiras em casa, foi dez minutos. Esses caras estão loucos, cara. Esses caras estão doidos. Inacreditável, é surreal a gente ver isso, mas é algo que vai acontecer, é algo que acontece. E eu quero saber de vocês o que vocês acham disso tudo. Abraço.